Tudo que é bom, recomeça Basta saber, diz o poeta Lindas palavras jogadas ao vento Lindo horizonte infinito sem tempo Vem da magia de um sonho tão lindo A fantasia de ser um menino E viver a emoção de amar com você Aprender, me entregar Sem ter preconceito Amar sem receio E nunca me enganar Lindo é viver E viver a emoção de amar Com você Aprender, me entregar Sem ter preconceito Amar sem receio E nunca me enganar Tudo que é bom, recomeça Tudo que é bom, recomeça Basta saber, diz o poeta Lindas palavras jogadas ao vento Lindo horizonte infinito sem tempo Vem da magia de um sonho tão lindo A fantasia de ser um menino Vem da magia de um sonho tão lindo E viver a emoção de amar Com você Aprender, me entregar Sem ter preconceito Amar sem receio E nunca me enganar Lindo é viver E viver a emoção de amar Com você Aprender, me entregar Sem ter preconceito Amar sem receio E nunca me enganar Tudo que é bom, recomeça 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 Tudo que é bom recomeça Tudo que é bom recomeça